Estamos rodando. Deixa eu ver aqui. Vocês não estão vendo minha tela, né? Deixa eu ver se está na minha tela mesmo. Está aqui. Você está vendo aí o NetBeans? Está normal? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. No meetup que eu apresentei passado, foi o 4, uma script 4. Vamos ver aqui, olhamos. Vimos aqui a interpolação. Deixa eu aumentar aqui. Deu erro, depois vamos dar uma olhada nisso de novo. Isso aqui, o howString. Vamos olhar rapidamente. BinaryOctal. Unicode. Agora iremos ver, e vamos ver se der tempo, mas vai dar tempo. O Symbol, né? Cadê ele aqui? Está aqui. SymbolType. Mas, antes disso, deixa eu trazer um assunto que não está aqui. Que, às vezes, vai aparecer aí. Já apareceu em alguns exemplos nossos aqui. É o tal JSON, né, cara? JSON. É possível manipular o JSON, aí, via JavaScript. Não só JavaScript, mas outras linguagens também. Mas vamos ver rapidamente que esse JSON, aí, vai ficar mais fácil depois. Então, JSON, nada é que é um arquivo de texto. Tem algumas marcações, que é muito utilizado para afegar informações na rede, né? Por exemplo, você tem um sistema aí, front-end com Catria, DIA, HTML, CSS e JavaScript. Para manipular os dados. E lá no back-end, você tem lá o um pouco Java. E algum framework para comunicar lá com o banco de dados. Então, do front-end para o back-end, pode ser enviado um JSON. E na volta também pode ser recebido um JSON. Significa que o JSON é isso aqui, né? JavaScript Object Notation. Anotação do objeto do JavaScript. Aqui no arquivo, que vocês vão poder fazer download depois, Tem todos os links aqui. Tem aqui o JavaScript do JSON aqui. Documentação. Se quiser dar uma olhada. Mas vamos ver aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Um arquivo, um objeto, né? JavaScript. Ele é muito parecido com o JSON. Por exemplo, aqui, eu criei aqui uma variável. E aqui é um objeto, um JSON. E meter aqui um console.log aqui para aparecer o resultado. Deixa eu dar um refresh aqui. Para aparecer o resultado de pessoa aqui, né? Pessoa.nome. Índice nome. Objeto pessoa. Variável pessoa, né? Que é um objeto também. Aí eu consigo trazer aqui o valor. Se eu trouxesse só o pessoa, deixa eu ver o que acontecia. Fazia objeto. Vai colocar a propriedade dele aqui, o índice e o valor. Beleza. Isso aqui é um objeto JavaScript. Deixa eu ir no outro exemplo aqui agora. Vamos ver agora um JSON. Um... Unipulado aí pelo JavaScript. Aqui é de onde eu peguei o exemplo. Esse link aqui. Que é do W3Schools, né? Então aqui tem o quê? Tem um objeto chamado empregados. Aqui. Eu estou começando. Deixa eu dar um enter aqui. Acho que vai ficar mais fácil, né? Ó. Aí. Então se for ver... Deixa eu mostrar primeiro. Isso aqui pode ser um JSON, né? Ele está aqui como... Um objeto do JavaScript. Mas ele também tem a forma, assim, de escrever do JSON. Deixa eu copiar ele aqui. Tem um editor online aqui, ó. Vocês podem validar o JSON. Nossa, ele está até brincando com o grande aqui. Deixa eu ver como que limpa isso. Se for online aqui, você pode colar o JSON aqui. Se tiver alguma coisa errada, Ele vai apontar. Provavelmente aqui tem alguma coisa errada. Não, não tem. Então aqui eu coloco meu JSON. Aqui eu posso ver como que eu quero que mostre ele. Aqui está sem formatação nenhuma. E aqui eu coloco tipo uma escada, né? Uma árvore. Fica mais fácil visualizar. Quando eu faço isso daqui com a setinha, parece que o JSON, que nem se fosse no console.log lá, né? Eu consigo ver as propriedades aí do objeto aí. Então o JSON sempre começa aqui com uma chave, termina com uma chave. Nesse caso aqui, depois ele tem um índice aqui chamado employers, empregados. Que é uma lista, né? Começa aqui. Abre aqui um array, né? Um vetor. Pode vir aqui, ó. Tem três aqui, ó. Então tem três empregados nessa lista. Aí começa, né? Um aqui, first name. Last name. E aqui eu dei uma complicada, eu coloquei mais endereços aqui. Os outros, você pode ver que não tem. Então tem três empregados nesse objeto. Só que um, vamos dizer que esse sistema aqui, você precisasse colocar o endereço da pessoa. Mas não era obrigado. Então aqui no caso, eles não têm endereço. Mas também a pessoa poderia morar mais o endereço. Então eu coloquei só a rua aqui. Aí eu abri novamente um colchetes aqui. Que nem se fosse uma lista aqui, a anotação do JSON. E coloquei dois endereços. Cada objeto é abre chaves e fecha chaves. Então isso aqui é uma representação aí de um JSON. Aqui, se você colocar a ápice aqui, ele já dá erro. Também vai falar, é um bad string. Apesar que se você colocar lá no sistema, lá no JavaScript, ele vai aceitar. Mas quando você coloca aqui, ele fala que não é válido. Não é um JSON válido. Então, siga sempre aqui o que ele fala que é certo. Aqui também, lá no sistema, se eu tirar aspas aqui do índice, ele também aceita. A simples ou ápice, ele também é rápido. Isso aí é aquele problema lá, né? Que a gente sabe que se você colocar nomes inválidos aí, né? Aí vai dar problema. Então, o ápice já transforma em string logo. Isso. Então... Vocês vão ter algum problema com isso, se fizer assim. Apesar de funcionar o sistema, vai acabar alguma hora dando pau aí. Então aqui, depois eu coloquei uma empresa aqui embaixo. Pode ver que é um índice fora da lista. É a lista de empregados que tem a empresa aqui. Então, o JSON pode ser bem complexo, né? Você pode montar ele aí do jeito que você quiser, seguindo as regras. Você também pode aqui, nesse site, pegar um serviço online aqui. Acho que eu tinha pegado uma post-mon aqui, que é para pegar CEP de cidade. Você digita o CEP, na verdade, e traz, né? A rua, traz... O bairro, traz isso daqui. Então, vamos colocar lá. Você vai ver que vai trazer um JSON também. Isso aqui é um caso aí que eu falei, que tem aqui a interface, que está aí, provavelmente, em PHP, não sei. PHP não, né? HTML e tal, CSS, JavaScript. Ele está se comunicando com o back-end. Então, aqui eu vou fazer a comunicação com o back-end, olha lá, com o serviço. Deixa eu ver o que é aqui. Open URL. Eu coloco aqui, coloco o parâmetro. Open. Vai trazer o JSON para mim aqui, tá vendo? Você vê que ele monta o JSON. E com esses dados, você é capaz de trabalhar lá no seu sistema, seja em JavaScript, em Java, em PHP. Você tem que saber como fazer a transformação do JSON para o objeto que você precisa. No nosso caso, JavaScript, precisa transformar o JSON em objeto JavaScript. Então, esse aqui é um editor. Existem outros editores, mas esse é o que eu mais utilizo, né? Quando eu estou querendo ver alguma coisa. Vamos lá. Então, aqui tem um JSON aqui, mas na verdade é um objeto JavaScript. E aqui eu estou pegando os dados que eu quero, né? No caso, por exemplo, eu quero só empregados na posição 0. Aqui eu só estou mostrando como você, vamos dizer assim, percorre o JSON até chegar ao valor. Então, aqui tem o objeto empregados. Aí lá dentro do objeto empregados tem o employers, que são os empregados. Objeto empregado, duas vezes empregado. Essa conta é em inglês ou tem em português. Aí eu quero ir da posição 0. Posição 0 é o primeiro aqui. É isso aqui. Posição 1 é esse aqui. Posição 2 é esse aqui. Aquele esquema, né? A array começa do 0. Então, vai trazer esse objeto inteiro aqui. Aí aqui no endereço 2, eu quero o endereço 2 desse empregado aqui, que está na primeira lista. Então, está 0 aqui, aí ponto, endereços, esse outro índice aqui, e quero a posição 1. Posição 0 é esse aqui. Posição 1 é a rua 8. E eu quero a empresa. Aí é rapidão, né? Pega o objeto mais o índice. Empregados, ponto, empresa. Vamos ver se é isso mesmo. Dá um refresh aqui. Aqui está, né? Está aqui o primeiro empregado, com as suas informações. Vem aqui, ó. Está aqui. Tipo objeto. Está aqui o endereço. No caso aqui, como eu falei para ele trazer só o primeiro, as informações do primeiro empregado, ele traz tudo, né? Ele traz todos os endereços que estão registrados a ele também. Aqui o first name e last name. Está aqui. First name John, last name doi. Doi, né? E aqui é o segundo, endereço 2. Aí ele só traz o objeto do endereço 2 aqui, ó. Logradourova8. Isso aqui. E aqui é só a empresa. Aí não traz como objeto, ele traz tipo uma string só aqui. Então é assim que você consegue acessar aqui objetos no JavaScript. Ah, isso aqui já a gente viu direto, hein? Os exemplos. Isso aqui não é um JSON ainda. É um objeto JavaScript. Mas é bem parecido. Um JSON, tem duas formas aqui, ó. Se você não for usar o backtics, que é do ES6 aí, vai dar para algum canto. Se você for usar aspas simples, tem que ser aspas simples aqui, para montar o JSON aqui, você vai ter que ficar concatenando aqui várias linhas. A não ser que você faça um arquivo com uma linha só gigante. Para ficar mais elegível, você vai ter que dar bastante enter, porque como vimos aí, o camo com aspas simples ou aspas duplas, ele não reconhece multilines, né? Multilinhas. E o backtics reconhece multilinhas. Então você dá um enter aqui, você vai montando ele bem mais fácil de visualizar. Então aqui, eu estou atribuindo aqui um JSON agora, realmente, a uma variável no JavaScript. Aqui em cima era uma variável, era um objeto JavaScript já direto. São bem parecidos, né? E aqui é a transformação. Tem que transformar um JSON em objeto. Esse parse aqui, esse método, ele transforma o JSON em objeto JavaScript. Está escrito aqui. Simplesmente fazendo isso. Então você põe aqui, eu uso essa biblioteca aqui, esse objeto, no caso, JSON, que já vem aí na ativa do JavaScript. Uso o método parse e passo o texto para ele. No caso, estou passando esse texto aqui, podia ser esse. Aí ele vai trazer o objeto. E aqui está uma frescurinha, né? Tem aqui para aparecer na tela, depois aqui no corpo do documento. Isso aqui já vimos também. Tem aqui um ID chamado demo. Está lá em cima. Aqui, ó. Demo. Inner HTML, para aparecer aqui no corpo do HTML. O mesmo esquema que eu mostrei lá em cima. Você vai percorrer aí a árvore do JSON. Então, objeto, em proies, primeiro, primeiro valor aí do objeto, do objeto, primeira posição, que é Ana, Ana Smith. Na verdade, é o first name, só que eu quero. Então, você vai vir Ana, depois o last name, Smith. Deixa eu ver se funciona. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Então, aqui foi o empregados aqui, né? O JSON que se transformou em objeto JavaScript. É esse aqui, ó. Objeto JavaScript. Então, aqui é o JSON transformado em objeto JavaScript. E o inner HTML, que eu falei, está aqui em cima. Aqui, ó. Ana Smith. Então, isso aí é algo que você vai ver bastante aí, irmão. No JavaScript. Sempre que eu vou dar um exemplo na internet. Vai aparecer isso aí, às vezes. Nós já mostramos aqui também. Então, por isso que eu... Mas nunca paramos para explicar muito. Vamos dar uma explicação rápida, para não ficar boiando depois, quando aparecer novamente. Aqui é um outro exemplo. Aqui eu criei aqui um objeto JavaScript. Mandei mostrar. E aqui tem as duas formas agora, né? Aqui eu quero transformar um JSON. Não, aliás, transformar um objeto JavaScript em JSON. Quero transformar esse objeto aqui, ó. Em JSON. É outro método já. É o mesmo objeto JSON, porém, outro método. Que é a string file aqui. E quando eu quero transformar o JSON em objeto JavaScript, eu uso esse método. Parse. É a mesma biblioteca aqui. O mesmo objeto JSON. Porém, são métodos diferentes. Deixa eu dar um refresh aqui. E aqui, ó. Começou com um objeto JavaScript. Transformou em JSON. E depois retornou a ser um objeto JavaScript. Então, isso aqui, em JavaScript, é assim. Em outras linguagens, tem bibliotecas também que fazem isso. Aí você tem que abaixar, né? No caso do Java, ele não vem nativo. Você tem que abaixar uma biblioteca pra fazer essas transformações aqui. Javascript já vem aí com ele. Então, é isso aí, JSON. Vou tentar muito a fundo, mas o básico é isso. Um dia aí, se a gente for fazer Node, a gente vai mexer bastante com isso aí. Fazer um cursinho Node. Projeto Node. Bom, agora vamos voltar lá na lista que eu apresentei no Meetup 4. No Meetup 4, eu fiquei mais falando de programação funcional, né? Aí, quando chegamos aqui nas listas, pra apresentar mesmo o que era pra apresentar aqui, começou a dar uns problemas aqui no Get. o Get, nem sabia de onde vinha esse Get. Aí, pra não ficar estranho, eu fui dar uma pesquisada aí. Então, deixa eu ver. Eu achei um site aqui que o cara tinha esse exemplo mais completo. Que é esse aqui. Criou eu. Deixa eu só abrir ele. Esse aqui tem um monte de arquivo aqui, porque eu tava testando várias coisas. Esse monte de arquivo. Deixa eu só ir lá de novo. Então, nesse site aqui, ele tá seguindo o mesmo site que nós lá, o S6, Feature.org. Porém, os exemplos deles aqui, ele tá mais completo. Exemplo de custom interpolation. Ele fez o método Get aqui, né? Lá no outro site, lá oficial, que nós estamos seguindo. Ele não fez, só colocou o Get aqui. Ele falou, se vira. Aqui o cara já fez um exemplo mais completo. Então, eu testei, né? Pra ver se realmente... Logo imaginei que tinha que ter uma função, porque não tem como executar tudo ali. Exatamente. Tem que ter uma função. Tem como, né? Tem como, né? Tem como. Deixa eu só ver aqui. Então, tem o Get aqui, ele só tá fazendo o quê? Vamos ver aqui. Deixa eu relembro. Então, aqui tem a versão 6. Com backticks, né? A versão 6 aqui, você faz a interpolação dos valores. Tá aqui, ó. Os valores estão aqui. Bar, Bass e SD. Aqui ele tá, em bar, ele tá fazendo a concatenação aqui com os dois valores. E com Q aqui, esse nome que eles deram. E tá passando o nome, Christian. Na versão 5 é a mesma coisa, porém, mais complexo aqui o negócio, né? Tem aqui um pochete, depois tem aqui os valores com vírgula. Ele vem e tem um espaço vazio aqui, que eu não sei porquê. Não sei se alguém sabe. Tem espaço vazio. Vamos ver aqui. Se funciona. Cortar F12. Aqui você fala ali, Michel, a aspas vazio ali, aspas duplo vazio? Isso. Tem aqui os valores que vão vir, né? Na versão 5 aqui. Aí tem um aspas vazio aqui. Não sei. É, só passou um valor vazio. É. Dentro do array. Um campo vazio dentro do array. Só pra testar alguma coisa. Aqui na versão 6 não tem. Porém, porém, vamos ver um negócio aqui. Eu acho que tava testando isso aqui. Então, aqui é a chamada. Dá o get. Passa lá. Ele quer receber um array, um parâmetro 1, um parâmetro 2. Aqui eu fiz um monte do console.log pra mostrar mesmo o que ele tá pegando, né? O array aqui, no caso, é essa primeira aqui, né? No caso, no 5 aqui, dá pra ver o que é o array, né? Isso aqui, né? Ó. Versão 5 é isso aqui, ó. Mas é a mesma coisa. Ó. A versão 6 também. Ele reconhece que isso aqui não é o array. Ele reconhece. Aí, depois, passa o Olá Mundo concatenado aqui, ó. Bar bars. Vai aparecer um parâmetro 1 e o parâmetro 2 é o nome da pessoa. Aqui você pode ver que ele usou aquele string file, né? Eu mostrei lá. Click file mesmo? String file. Lembra? String file. Ó. Transforma o objeto JavaScript em JSON. Então, aqui tá pegando os objetos JavaScript. Esse exemplo é muito interessante, né, Carlos? É, né? Esse exemplo aí, né? Interessante. Ele chama o método, cara? Ele não passa o corpo do método? É isso? Na versão 6? Ah, ali atrás ele me chama. Na versão 6? Aqui? Peraí que... É, volta um pouquinho na tela lá. Isso, é. Aqui no versão 6, né? Ele, assim, está usando backtics, mas o get não está passando corpo nenhum. É louco isso aí, né? Então, isso que eu falei. Eu não sabia, não. Porque, assim, normalmente você tem que passar o... O parênteses como o corpo da função, né? Mesmo quando você chama com parâmetro, né? É, assim, não precisa. O que eu estou achando engraçado? Não precisou do corpo da função. Ele tacou direto num backtics, cara. É, ele reconhece, né? E ele já reconhece aquela parte da frente ali, um array, né? Isso. Isso que eu achei interessante, mano. Eu achei maluco também. É meio complicado de olhar, né, até. Você fica meio perdido, mano. É mais simples aqui de escrever, mas para entender. É estranho. Nossa, não é muito legível, não, né? Meio esquisito. É, aqui no 5 é mais... Vamos dizer, você está mais acostumado a ver assim, né? É, de certa forma é mais legível, né? É. No 5 ficou meio estranho. 6, né? Ficou meio estranho. Mas pode ver que as saídas são iguais, né? Ele reconhece, tranquilo. Está tranquilão. Não, é. Funciona normal. Funciona normal. Aí, aqui... Aqui que eu queria mostrar. Você pode ver que aqui, ó... Aqui no HTML... Deixa eu aumentar aqui. Aí. Aqui no HTML... Viu? Lembra que eu falei por que esse espaço em branco aqui? No 6, ele não tem esse espacinho em branco, né? O objeto dele fica. Então, quando eu passo aqui no console.log, URL, quero ver a URL montada. Esse aqui é a versão 6, a primeira. Ele fica exatamente igual à versão 5. Apesar de não mostrar o espaço aqui, em branco aqui. Então... Uma coisa bem estranha. Curioso, né? Curioso. É, achei estranho. E se eu apagar esse espaço em branco aqui, ó... Também não entendi o porquê, não. Ah, vou apagar o espaço em branco aqui agora, na versão 5. Vou dar um salvo. Ah. Aí ele some aqui, ó. Aqui é a versão 5. A versão 6 continua. E funciona do mesmo jeito, né? Olha lá. Está vendo aqui a versão 5? Não mudou nada. Está aqui o Olá Mundo aí, tranquilão. Então... Não sei lá porquê. Deixa eu voltar aqui. Eu precisaria de um cara especializado nisso aí. Para entender isso. Bom, então esse aqui é o exemplo que estava dando pó na versão, no Meetup 4 que eu fiz lá. A gente não sabia porquê. Então está aí. Será que não é porque tem um terceiro parâmetro e obrigatoriamente ele entende que tem alguma coisa ali, mesmo que vazio, ele coloca vazio. Não é isso? Seria isso? Pode ser. Pode ser isso também. Então, não sei, cara. É, porque assim, você está passando um array. Se ele entende o array ali como o HTTP e tal, tal, tal ali, depois você passa bar e bar, como se fosse duas. É, só se ele entende isso aqui com duas, né? É. Com a catenação aí. Aí, eu diria que ele entende com uma coisa só isso aí, não é? Será? É, então se ele entende com... Eu estava a testar, cara, jogar... É, não sei. De jogar... Mas, não sei. Só porque está parte por parte, para ver como que ele costa isso aí, cara, no Gatlin. Bem louco isso aqui. E aqui o cara fez exatamente desse jeito também. Só que aqui é só exemplo, cara. Não explica nada também, então... Não sei te falar o porquê. Teria que pesquisar mais a fundo, tal, pá. Mas como o objetivo aqui não é desvendar isso, era só trazer o porquê estava dando erro, então... Parei aqui. Bom. A outra lá que eu trouxe também, HowString, esse aqui não deu pau quando eu mostrei. Olha, na versão, no Meetup 4. Porém, eu coloquei aqui de novo, para dar uma olhada. Mas, deixa eu ver se dá algum olhado aqui. Provavelmente não, né? A verdade é que na versão 5 não tem nada igual. Na versão 6 tem essa parada nova que ele passa aí os parâmetros. Usa aquela, como chama, spread, né? Spread. E também você pode passar uma string, interpolação, outra string. Fica bem zoado o negócio aí. Pode chamar a função lá em cima. Deixa eu ver aqui, o que que rola? String 3. Aqui. F12. Aí. Aqui. Ah, aqui em cima tá fazendo uns testes. String row. String row, ele ignora os escape. Isso aí já vimos, já. Tem aqui o backticks. Tem aqui o n. Duas barra n. Barra n. Ele ignora os escape. Ele coloca aqui. Que nem se fosse uma string. E no texto 1 aqui. Mesma coisa, deixa eu ver. Ah, aqui já não é com string row. É um string comum. Aí ele já não ignora, né? Ele já pulou de linha aqui. E aqui ele conseguiu ler que é só um n aqui. Barra n. Então, quando você quiser ignorar e algumas, alguns escapes, você tem que colocar string row aqui na frente. Quando é uma string comum, você não quer ignorar alguns comandos de escape. Você só não coloca o string row. Isso aqui é. Tá testando. Era útil. Isso aqui eu acho que eu acabei de estar falando no 4, mas coloquei de novo aqui. E aqui é o exemplo lá, né? Que tem no site lá. Deixa eu colocar aqui. Então aqui ele faz uma chamada aí. Uma função Qt. Passo full. Deixa eu ver devagarzinho aqui. Full. Eu fiz um documento writeStrings. E saiu fullBar. Olha só. Ele pegou só o full e só o bar. Ele ignorou o escape e a interpolação. Documento write. Por quê? Não sei. Aí tem console.log.string aqui. Aí eu falei, quero ver o strings. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, cara. Valus. Tá. É isso aqui mesmo. Quando eu coloquei só strings, aí eu vi o full e o bar. Exatamente o céu lá em cima, né? O documento. Traz o full e o bar. E o 42, ele não traz. Ela travou pra mim aqui, bichão. Travou aí? Voltou? Travou. Deixa eu ver. Não. Não refresh aí. Voltou. Voltou? Não. Estava trabalhando na tela inicial. Agora voltou. Oi? Deixa eu ver. Então, nessa função QX aqui, eu queria ver que esses strings aqui, antes do spread values aqui, ele traz um objeto array. Ele traz o full e o bar aqui, só que ele ignora a interpolação. Eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver. E em values, de novo, ele traz o full e o bar. Porém, ele traz exatamente como eu passei, né? Full, bar, N e o bar. E novamente, ele não mostra a interpolação aqui. Então, é bem interessante aí. Então, é bem interessante aí. O jeito que funciona isso. É que ele faz a comparação, né? Ele pega aqui o string zero, que vai sair o quê aqui. Ah, não. Pera aí. Falei besteira. Na segunda aqui, ó. No segundo values, ele traz só o 42. Ele só traz a interpolação. Quando eu peço para mostrar só a string, ele vai só trazer essas strings aqui. Full e o bar. Quando eu peço para trazer o values, ele só vai trazer a interpolação. E se eu colocar outra interpolação aqui. Esse aqui, ó. Com 50. Ele traz só a interpolação dos números, né? 42, 50. Voltou para você aí, ô, Angelo? Ou não voltou aí? Ele saiu. Não é mais o seu. Normalizou? Então, você pode ver aqui que tem esse comportamento. Você vem com backticks, você consegue chamar aqui a função com passando os parâmetros por backticks. Com spread values aqui. Valores, né? Só que com ele, os values só são reconhecidos aqui pelas interpolações. E os outros, as outras informações, o string, ele realmente cai nos strings, né? Olha lá. Bem. Para que que serve isso aí, né? Sei lá. Alguma coisa deve servir. Aí aqui é o que está no site, né? Ele compara aqui o string e o valor zero. Vai sair o full n. Beleza? Só que aqui ele está comparando, né? O string zero é igual ao full n, true, né? O string 1, a posição 1, é igual ao bar, que é mesmo, né? Só ver aqui, ó. O bar que eu mandei mostrar. O bar aqui, ó. Bar. No meu caso é false. E agora eu coloquei mais um elemento aqui, o 50, né? Tirar ele de novo aqui, ó. Vai ficar true aí. Agora, a primeira posição da string realmente é um bar. Aqui ele está brincando com os values. Values na posição zero é 42, true. Aí aqui ele mostrou que dá para você também acessar o valor true, né? Da informação. Em vez de pôr strings. Posição zero, você pode pôr strings. How zero. Aí ele vai vir do jeito que é mesmo, né? No caso aqui é full, duas barras, n. No bar não tem diferença, porque eu não tenho nada. O código de escape, assim, nenhum código de escape. E aqui a última comparação que ele faz, ele põe string.how.1 é igual ao bar. É true mesmo. Aliás. Aliás, a última. Mas esse console é logo aqui embaixo, né? String.how. Isso aqui, do jeito que eu estou passando com backticks, é igual a essa string aqui. Então, isso aqui. Backticks é igual a isso aqui. Utilizando aspas, né? Seria uma string cura aqui, né? Uma string. Então, isso aí é esse exemplo que eu queria mostrar. Que é possível se trabalhar com, chamar métodos aí, com backticks. E também, dentro do método, usar aqui o string.how. Bem louco isso aí, mas para que você vai usar isso? É só imaginação aí. Deixa eu ver outra coisa aqui. Outro que eu mostrei lá no metáforo passado, é esse aqui que eu não preciso mostrar de novo. Porque é bem simples, né? Aqui ele estava trabalhando com... Lá eu até mostrei com mais detalhe, mas só vou falar rápido aqui. No 5, ele tinha que fazer o par cint de um binário. Para falar que era um binário, ele colocava vírgula 2. É um binário, mas ele trazia o decimal. E aqui o par cint novamente, que aqui é um octal, número octal. Ele coloca um 8. Isso aqui representa... 503 é representado em 767, um octal. Ele está fazendo a comparação. É verdade? É verdade? E é. Aqui é tudo true. E aqui no 6 é bem mais simples. Aí você põe um 0 e põe um B de binário. Aí você coloca o valor e faz a comparação. É bem mais simples aí de fazer a comparação. E octal, 0 e o O. O minúsculo. Põe o número que você quer comparar e já era. Bem simples isso daí. Bom. O outro que deu problema também lá... E esse aqui eu não resolvi. Esse aqui zicou mesmo. Deixa eu só abrir ele aqui. Simbolo, blá, blá, blá. Versão 4. Esse aqui. Esse aqui... Não sei o que faz aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tá. Aqui eu estou fazendo uns testes com match. Match. É igual que está no site lá. Match. Vamos ver lá no site. Pera aí. Diminui isso aqui. Ela é bem confusa, né? Isso aqui... Está comparando... Vamos ver a versão 5 primeiro. A versão 5 tem aqui um... Deixa eu aumentar aqui. Tem aqui um... Kanji. Uma letra japonesa. Ou... Chinesa. E está falando... Tamanho de dois. Tem dois kanji aqui. Tem dois caracteres aqui. Então isso aqui é verdadeiro. Aí ele... Aqui ele faz... Uma expressão chama... Como que é mesmo? Quando ele monta isso aqui. Expressão regular. Expressão regular. Aí tem esse monte de código aqui. Mas não funcionou, viu? Aí diz ele que esse monte de código aqui. Ele faz também. É igual a dois? Que está vendo o tamanho, né? E dá certo. Porém aqui para mim não deu, cara. Tentei fazer aqui. Não rolou, cara. Até aqui, ó. A versão 5. Não bateu, eu vejo. Ele... Esse eu não tenho feito. Ele volta nulo, cara. Tem alguma coisa errada. Aí. Em outro site está tudo desse jeito também. Naquele outro site que eu mostrei. E deixa eu salvar aqui. Dá um refresh. É, isso aí de unicode é... A gente vem aqui, ó. Tipo nulo. Ele vem nulo. Então, por isso que ele não consegue fazer. Eu fui tentar ver isso aqui. Puta, é bem complexo o negócio. Bem foda. Nem eu entendi o que ele quis fazer aqui. Não consegui entender. Porém, porém, diz ele que na versão 5 era mais complexo aqui. Fazer essa comparação, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui. E na versão 6, você só precisa fazer isso aqui. Porém, também, eu não acho que isso aqui está fazendo alguma coisa aqui, cara. Não sei se precisa pôr algo aqui nesse pontinho ou não. Eu acho que isso aqui está errado também. Apesar de funcionar, mas não está fazendo diferença nenhuma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar. Vou mostrar aqui, ó. Está aqui, ó. Na versão 6 funciona, beleza. Porém, é que ele mete com um pontinho lá, barra, dois, com um pontinho no meio, isso aqui. Para mim, isso aqui não está fazendo nada, cara. Ele está de zoeira aqui. Se eu colocar essa expressão aqui, não tem muito sentido. Ele está falando para um ponto. Ele está usando o último, que é o Unicode, né? É o Unicode. Que é um negócio, é uma... Como se diz, é que nem aquela flag Y que eu estava trocando. É uma flag nova, né, Saúl? Não foi, né? Não tinha também. Ah, é? Eu não via fundo ela. É. Eu não via fundo ela, não, cara. Ah, então. O Unicode também. Mas eu acho que aqui ele quis dizer... Tem que colocar alguma coisa aqui, eu acho, esse ponto. Alguma coisa. Primeiro, eu meio que tinha que saber o que é essa letra chinesa e sei lá o que é isso. Tava a saber o que ela é, né, em português, né? Eu não tenho... Na verdade, aqui... É uma letra, se é um desenho, sei lá. É uma letra, né? Na verdade, aqui é um exemplo só, né, que tem dois caracteres aqui, né? É que nem se fosse duas letras para nós, assim, sei lá. Ah, 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 dois caracteres juntos, hein? Lógico, tem um significado, né? Mas... No computador são dois caracteres. Então, até aqui, ó. Esse Unicode aqui e mais esse Unicode aqui. São dois caracteres. Mas sei lá, cara. Ficou meio estranho isso aí. Ficou meio estranho. Deixa eu voltar lá. Dá uma olhada para entender o funcionamento do Unicode, cara. Eu cheguei a mexer um pouco aqui, mas eu não lembro mais o que eu fiz. Eu até montei. Eu tinha começado a montar por aí, cara, onde você parou aqui. Começou a coisa lá, mas agora eu não lembro mais. Eu montei um para explicar binário, para explicar o que tal. Eu tinha montado tudo aqui, tudo até aqui, cara. Mas agora nem vou saber explicar mais, porque... Já era. Bom, aqui... Eu tinha montado o outro. Aqui é o... Aqui é o código unitário, Unicode dele, né? Juntando esses dois aqui. Ele está fazendo comparação, vai dar tru. Lá no meu exemplo, até coloquei aqui um link que vai para um site aqui. E você consegue ver todos os Unicode aí que tem aí. Aí é só você colocar o número aí. Vou procurar na tabela. Você vai achar. Que nem esse aqui, que é o Scandi maluco aí. 20BB7. O meu aqui está saindo estranho aqui. Alguma configuração do navegador. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Esse número aqui. Então, o 20BB7 é a representação do Unicode desse símbolo. Esse número do lado aqui é o decimal dele, né? Se for por decimal. Tem dois jeitos de representar. Esse aqui, cara, não sei se você vai utilizar tanto aí na sua vida. Mas está aí no site. Trouxe aí para a gente discutir aí. Mas você pode ver que está bem estranho o exemplo. Não é muito funcional. Ele tem esse outro método aqui. O codepoint. At zero. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o primeiro elemento aqui. Aqui no caso só tem um mesmo. Então, você vai trazer Scandi aqui. Aí ele, na verdade, aqui ele está comparando novamente. Aqui vai sair true, né? É igual a isso aqui? É. É igual. Aqui ele fez um for aqui de zoeira. Só tem um elemento mesmo, não é uma lista. Isso aqui é o codepoint. Aí vai sair esse símbolo aqui no codepoint. Está aqui, né? Aqui, está tudo aqui. É que o meu aqui está saindo um caractere correto. Alguma coisa que eu mexi aqui, saiu zoado. Aquelas coisas e configurações aí eu devo ter mexido. Pode ver que aqui está... Os... As palavras que tem acento não estão saindo corretamente. Tem que mexer depois para ver. Bom, então isso aí é que foi mostrado aí no metade passado. Estava bem confuso. Continuou confuso ainda. Mas deu uma melhorada aqui nas explicações de algumas coisas. E tem coisa que realmente não funcionou. Estou tentando fazer aqui. Pode ver que esses três últimos aqui, ó. Nem existe equivalente no E5. Aí aqui já começou que o Ângelo já explicou, já. Esse daqui para baixo ele já explicou. No metade 5. Aqui o Elton explicou no metade passado. Na verdade eu tinha que começar aqui agora. O símbolo. Vamos falar um pouco de símbolo. Aí, depois nós encerramos aí. Então o símbolo. Um novo tipo aí no E6, né. Pode ver que no símbolo não tem nada equivalente. Aqui é um site. É um novo tipo. Pode ser um novo tipo. Tem muita dúvida aí na internet. Não tem muita gente que sabe usar isso aí também, não. Bem... Bem complexos os exemplos. Só abrir ele aqui. Symbol 5. Deixa eu ver ele aqui. Symbol. F12. Beleza. Deixa aqui. Deixa o exemplo. Vamos lá. Vou pegar esse link aqui. Esse link deve estar falando dela. Dos tipos. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não é esse. Cadê o... Tem um que está mostrando os tipos que existem hoje. Bom. Deixa eu fazer um Google aqui. Tipos... Tipos... Isso é chamado de primitivos, né. Tipos primitivos de javascript. Você entra aqui. Esses são os tipos que tem. Tem string, number, boolean. Num, define. E agora, no 6, o symbol. São chamados também de tipos primitivos. São chamados de primitivos. Aqui no java, é diferente. Tem a crass, por exemplo. O integer e o primitivo dele é int. Aqui é tudo primitivo no javascript. Então, tudo isso aqui já é um primitivo. Vamos lá ver, então. Aqui, ó. Meu symbol. O que que essa porcaria faz? Vamos ver. Um symbol sendo um novo tipo de javascript. E primitivo. Eu consigo aqui, instanciar ele. Desse jeito. Symbol é igual ao símbolo. Um símbolo é igual ao outro símbolo. Deixa eu ver. Deixa eu salvar aqui, né. Não salvei. Falso. Característica do símbolo. O símbolo, ele é único sempre. Então, mesmo eu criando um símbolo aqui, ó. Sendo o mesmo símbolo, ele nunca vai ser o mesmo. Vai ser uma característica dele. Mesmo eu colocando o mesmo identificador pra ele. Aqui eu tô colocando o identificador pra ele. Full. E é o mesmo. Eles também são falsos. Eles não são iguais. Então, jamais eles serão iguais. Tem um jeito aí que eles vão ser iguais, né. No símbolo aqui, no sistema aqui, vamos dizer, nessa página, eles nunca vão ser iguais. Aqui mesmo, aqui eu tô comparando, né. Coloquei o nome de Symbol Full, Symbol Bar. E realmente eles são diferentes. Aqui não tem nem como, né. São diferentes mesmo. A ideia é que eles sempre são diferentes. Você não pode instanciar um símbolo também, né. O símbolo, isso não existe. Dá erro. Quando você quiser um símbolo, você simplesmente coloca um símbolo. Essa é a base aí de todo o símbolo. Você tem que entender que sempre um símbolo não é igual ao outro. Agora, utilidade pra isso aí. É difícil achar aí. Eu procurei alguns códigos aí, úteis, mas não achei nenhum bom, assim. Tem jeito de transformar o símbolo. Não, Michel. Eu não sei de cabeça, um exemplo, assim, sem mostrar, mas eu já vi utilizando já no sistema lá e tem hora que eu preciso mesmo, cara. Então, é uma distância de um negócio que não pode repetir, sabe. Isso. Aí deve ser igual a isso, né. Não pode repetir. Tem a ver com que não se repita, né. Você poderia usar uma variável global. Deixa eu ver no bate-papo. Só que eu quero dar uma olhada. Beleza. Você poderia usar uma variável global, tranquilo. Utilizar. Porém, tem esse símbolo agora que fica mais seguro, vamos dizer assim. Mais difícil. Mas aí você corre o risco de ela se repetir, né, então. Exato. É por isso que tem o símbolo agora. Você vai repetir o risco. Bom. Tem aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O símbolo também é possível transformar em objeto. Então, aqui eu criei uma variável. Dei o nome aí pra ela. Que é um símbolo full. Identificador full. Aí eu falei, deixa eu ver o tipo dela, se é símbolo mesmo. Type of sim. Símbol. Então, é um símbolo mesmo. Quero ver o valor dessa variável. É um símbolo full. É o que eu escrevi aqui na frente. O símbolo full, se eu quiser transformar em objeto, eu põe aqui esse objeto object. e passo pra ele o símbolo. Aí ele vira um object. Olha lá. Type of. Ele vira um object agora. Ele não é mais... Você explicou? Eu não sei por quê. O que foi? Eu perdi o comecinho que caiu na conexão. Caiu a conexão? O símbolo é um tipo novo, né? É, o símbolo é um tipo novo. É, que eu falei que... Ele é um tipo nativo. Sim. Ah, tá. Eu mostrei aqui, tem o site. Aqui, ó. Eu mostrei o site aqui, que é um tipo primitivo. Tem um string, number, boolean. Ah, beleza. Tá. Para ele ser novo, então tem muitas dúvidas. Tem muitos... Muitos sistemas que não utilizam ainda, né? Por isso que eu falei que foi difícil achar códigos. Códigos usuais, né? Que eu falo. E você fala, ah, use o símbolo para isso. Você usa, você acha códigos conceituais. Igual esse aqui que eu estou mostrando. São conceitos. Aí, como você vai aplicar isso, aí você vai ter que ver um jeito de aplicar. Então, aqui eu estava mostrando que tem uma variável, que eu transformei em um símbolo. Aqui eu dei um type of symbol. Aí que eu mostrei o valor da variável. É um symbol full mesmo. Aí, caso você precise que o symbol store se transforme em um objeto, você pode fazer object, passar a variável como... Variável symbol como parâmetro. Aí ela se transforma em objeto mesmo. Type of object. É um objeto do tipo symbol, né? Está aqui, ó. Symbol. Mas você precise. Agora, novamente, né? Para isso, eu não achei nenhum código aí. Para te mostrar. E o symbol for. O symbol for é diferente do symbol. Por quê? O symbol for, ele cria uma variável, vamos dizer assim, uma variável global mesmo. É que nem se fosse uma variável global, que a gente falou que pode dar conflito, né? Aqui ele realmente cria uma única variável, mas se você criar a mesma variável usando o método for, com o mesmo identificador, aqui, ó, ele dá true. Diferente lá em cima, né? Aqui em cima. Aqui eu criei aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui embaixo novamente. Mesmo valor, só que não estou usando o método for, né? Deixa eu dar um refresh aqui. Aí é falso, ó. Símbolos locais. Vamos dizer que sejam variáveis locais. Sendo iguais, não tem problema. O sistema consegue diferenciar. Porém, quando você usa o for, ele cria uma lista lá interna dele, na memória, ele fala, ó, isso aqui pode ser usado em qualquer lugar do sistema. Symbol for. Conheça o identificador. Mas se você criar um outro, o mesmo nome, vai subscrever, cara. Vai ser igual. Igual. Então, tem que tomar cuidado quando cria um identificador Symbol usando o método for. Ele realmente reconhece que são os mesmos. Diferente do Symbol aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, e aqui eu fiz o Symbol. Ah, aqui eu misturei, né? Pode ver que eles são diferentes. Peguei um Symbol sem o método for. Coloquei o mesmo identificador. E aqui o Symbol for, o mesmo identificador, só que ele reconhece que são diferentes. Tá falso aqui. Então, essa é uma característica aí do Symbol. Vamos ver. Pato. Symbol key for. Vamos ver o que faz isso. Symbol key for. Você pode ver que, de novo, ele está usando o for. Então, ele vai criar. Está até escrito aqui. Cria um Symbol global. Cria um identificador global. Aqui eu atribuí uma variável. O key for. Isso aqui é um método. Vamos ver o que ele faz. E aqui eu estou imprimindo. O que ele traz aqui. Vamos ver. Full. Então, o que o key for traz? Ele traz o identificador. O nome do identificador desse Symbol for. Pode ver que aqui ele trouxe o full. Aqui no 2. Aí eu falei. Será que isso funciona com o Symbol? Aqui eu estou usando o Symbol for. Aqui eu estou usando o Symbol normal. Mas Symbol. o Key for, o local sim. Me mostra aqui o valor desse T2. É um Def9. Um Def9. Ou seja, só funciona para globais, para Symbols globais. Esse Key for. Para Symbols locais, vamos dizer assim, não funciona. Você não consegue pegar o nome aqui do identificador. Tem outro jeito de pegar, mas desse jeito aqui não dá. É porque o próprio nome já diz, acho, né? É Key para o for, né? Key for. Então, só funciona para o for. E você vai usar esse, né? Vai saber. E quando eu comecei a ver o Symbol, por isso que tem um monte de arquivo aqui, eu fui testando os métodos, as propriedades. Aí tem um lá que é prototype to source. Mas eu escrevi aqui, não achei nenhum exemplo funcional. A ideia é o quê? É trazer o código, né? Por exemplo, se eu fizesse isso daqui, nem sei se vai funcionar. Vai. Pega um Symbol aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse de cima aqui. Tem que trazer o código raiz dele. Vai trazer p1.search. Não vai dar certo. Tem que ser um Symbol mesmo, acho. Não saberia onde colocar até. Mas a ideia é trazer o código fonte. Vamos dizer que ele desse certo. Ele ia trazer isso aqui tudo para mim. Ah, o código fonte referente a isso aí. É isso aqui. Tem uns que traz escrito assim, nativo, mas não mostra nada. Que nem se fosse isso aqui. Deixa eu mostrar. Assim, traz desse jeito aqui. Não traz nada. Só escreve, traz assim, por exemplo, função Symbol, aqui dentro é escrito nativo. Não mostra o código fonte. seria para isso. Eu não achei nenhum exemplo que fosse o nosso. Mas, está aí para saber que existe. Eu, Michel. O Symbol, cara, ele tem que ver com imutabilidade. Depois eu vou deixar um link ali para o pessoal dar uma olhada. do que se trata, só para não se colocar ali. É. Você colocou lá? Bom, você não colocou no bate-papo ainda. Deixa eu vir aqui. Bom, aí tem um outro método aqui, SymbolToString. Vamos ver o que ele faz aqui. Então, tem aqui o Symbol, pus o identificador para ele, e fala, eu quero que você transforme isso aqui em uma string. Será que funciona? Vamos ver. SymbolDess, SymbolIntegrator, SymbolFull. Esse realmente se transforma, será que se transforma em uma string mesmo? Vamos fazer o exemplo. Vamos fazer diferente aqui. Deixa eu ver. Colocar um uma variável para ele aqui. Vamos type-off. Aqui, vai. Save. É, ele se transforma em uma string mesmo. Então, se precisar que um Symbol se transforma em uma string é só fazer esse método, TrueString. Isso aí tem várias linguagens de programação também, esse TrueString. Tem bastante. O ValueOf é outro que eu não achei nenhum exemplo funcional. Tem aqui ValueOf, não achei. Nenhum exemplo. Nem lembro o que que é. Deixa eu ver para que que é. O ValueOf aqui. ValueOf. ValueOf. Primitivo especificado por objeto Symbol. Primitivo, objeto como do DataTile. Ah, o que que ele retorna? Nada? ValueOf. Aqui. ValueOf, meta, retorna um tipo primitivo do objeto Symbol. Vou retornar um Symbol, então. Vou retornar um Symbol, um objeto Symbol. Só que eu não achei nenhum exemplo funcional, não. Deve ter achado, mas eu dei um erro ou desse tipo. Não dá erro, nem mostra. o String já foi, já mostrei. Ah, isso aqui é o que tem no site, lá. É o SymbolFor. O site para o PC mesmo, né? Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é o Symbol. Aqui, ó. Eu expliquei que o Symbol, ele é único, a não ser que seja o SymbolFor e tem outra característica. Então, aqui tá verificando se é igual. Se é diferente, aliás. Ele é diferente, vai dar falso, né? Vai dar true, né? Eles são diferentes. Cada um tem o seu esquema, Cada um tem o seu identificador mesmo, tendo o mesmo nome. Aí, ele fez uma constante aqui. Eu acho que eu fiz esse exemplo. Deixa eu ver. Ah, só que esse aqui é outro. se não fiz aqui, já não pica e cola aqui, já. Acho que eu apaguei, sei lá. Vamos copiar e colar aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui, vai. Esses exemplos, às vezes, trazem mais conceitos que nós não falamos, então, fica mais complicado. Tem aqui, tem essas coisas, getPropertyNames, cheio de coisas novas. Deixa eu colocar aqui os pontos e vírgula Vamos ver o que ele faz aqui Mais fácil vendo, né O que acontece Ah, tá Mas aí não tem os console.log, né Caramba Só um negócio aqui Ah, tararau, tararau Acho que eu Tá Vamos fazer rápido aqui Então vamos colocar aqui um V Só pra ver Um V só pra ver Então aqui ele tá vendo que são diferentes, né Simul, follow Na verdade já vimos isso Mas só pra falar que não mostrou o exemplo Do site Então isso aqui são diferentes São true, né True são diferentes Apesar do mesmo nome Aqui ele criou uma constante do tipo símbolo Aqui outra constante do tipo símbolo Aqui ele verificou se é realmente É, né O símbolo é um tipo símbolo, né O full ali no caso Vou fazer ele mostrar aqui É muito fácil É um tipo símbolo? Hum, não Deixa eu ver se assim vai funcionar, né Faltou o log, né Ah, é Faltou o log Faltou o log Aí, true Então Aqui ele atribuiu uma constante Do tipo O nome fuku do tipo símbolo Aqui ele tá falando se realmente é símbolo E é É true O body é a mesma coisa Aí aqui ele criou um objeto Objeto O nome full É igual a full Objeto posição bar O que é isso aqui? Vamos ver se aqui funciona Aqui ele tá mostrando a saída, né Aqui ele trazendo o objeto Vai sair vazio Do jeito que tá lá Aí quando ele faz o objeto case Vai trazer só Colchetes vazio Seria os keys aqui, né Pegue os nomes das propriedades Também vai ser vazio Pegue os nomes do símbolo Ah O keys ali não era pra trazer os nomes das chaves, cara Então é pra trazer, né Porém Porém acho que ele não Ah, ele tá pegando o objeto estranho, cara Ele traz o original aqui em cima Ele ignora isso aqui, né Vamos fazer o console log Mas se atribuiu o valor dele Não entendi, cara Ah, eu posso trazer Estranho Ó Ele tá com o valor, tá vendo aqui, ó Symbol Porém Porém A chave aqui dele é um símbolo Ele fica nulo, né Não aparece Quando você põe Aqui Não, mas eu digo do objeto mesmo aí, né Objeto? Ah, o que isso? Você fala O que isso aí O que ele traz vazio? É pra ele mostrar Você atribuiu o chave ali Será que tem que chamar? Oi Será eu Dá um console nesse objeto aqui Pra ver se vem vazio É, realmente ele não traz Ele não traz Não, mas deve ser assim Dá um console no objeto aqui Porque ele tá Vamos ver a documentação lá Deve estar escrito É porque você tá dando console no objeto Mas você tem que dar Mas você tem que dar A gente não pode Depois de mandar a mensagem E ela vai mandar O método Quem sabe essa linha 102 aí Dá um console nela Inteiro aí Aqui isso fala? Isso É, eu já fiz aqui Eu já fiz aqui É, na 102 Eu já fiz aqui Ah, tá Aí ele traz só O pochete Mas deve ser Isso aqui, ó Pera, vamos ver aqui O método Objeto Ele tem Ele tem um Comportamento diferente Ele retorna Um array de propriedades Inumeráveis Em um determinado objeto Aqui eu tô no objeto Case, né, cara? Deixa eu ver Deixa eu ver Alguma coisa tá estranha Porque tem Acho que eu tenho que ver O symbol, né? Ele tá trabalhando Com symbols agora Deixa eu ver aqui, ó Symbol A documentação Do symbol Deixa eu aumentar aqui To search Value of É o value of que eu tô? Não Eu tô no Primitivo Não O que que eu tô mexendo aqui? Ah, eu tô no exemplo do site, né, cara? Object case É, o symbol não tem Object case direto Ele pega do object mesmo Cadê o object case? Base Vamos ver Vamos ver um exemplo aqui Com o object case Ah, é Ele traz aqui Você coloca a list Um array, né? Vamos colocar isso aqui, ó Aqui em cima Eu acho que ele trabalha com array, ó Acho que ele não pega a chave do objeto Deve ser isso Deve ser isso aí Ó O Deixa eu dar um console log aqui Per Per Então aqui é o objeto Tipo array aqui, né? Pegando o exemplo lá do objeto key Aqui trouxe só as chaves, né? Zero, um, dois Beleza, né? Exemplo aqui em cima Com o cyborg Acho que não funciona o mesmo estilo, né? O jeito Ele não reconhece O cyborg Se ele fosse trazer Ele ia trazer esse symbol Aqui, né? Symbol Symbol Acho que ele é invisível Ao case aí Acho que eu cheguei a ler algo do tipo Deixa eu ver Deixa eu ver se tá algum Algum link meu aqui Simbols Symbols Ah Tá no objeto property names Nota que o objeto names Não contém o symbol properties Só string properties É, cara Ele não traz, não Ele não tem Cadê o Aqui Ele não tem essa Ele funciona com As duas coisas Apesar de eu estar Pergolindo aqui Testou aí? Testou aí? O objeto keys Ele traz tanto A chave O índice Dos arrays O zero, um Posição e tal Faz a chave É, quando Quando você trabalha com symbols Symbol Não funciona assim Não dá Não dá certo Object case Eu digo assim Diretamente O objeto keys É Diretamente dá A única coisa que dá certo aqui É o Aqui, ó Essa própria Propriedade Proper symbols Que já é pra ele, né? Aí realmente Já traz Deixa eu colocar o console É o método específico É o método específico Teste Aí no caso Sim Teste Então se você precisar Pegar Identificadores Do símbolo Dentro do objeto Você não vai usar O case, né? Você vai usar Os symbols Proper symbols Aí Você pega os symbols Tá vendo? Zero, um Symbols O case não funciona Você tem que pegar com symbols Cooper de symbols Apesar que tem os mesmos nomes Apesar que tem os mesmos nomes Faz Michel, aí acho que aquele exemplo lá Do símbolo Ia dar certo Aquele lá Que faz diferente Do símbolo Imutável, né? Isso que você mostrou antes Talvez Aí desce Aí você cria o nome O nome fica mesmo Isso Aqui, né? No 2 Talvez aquilo lá Dê certo Nisso aí Né? Aqui Eu não quero ir fora Acho É preciso que a chave Tenha um nome diferente Sim Isso, né? Talvez Eu estou pensando Que eu não testei Eu estou só imaginando É, na verdade Eu sei que não falei Mesmo que você procure Na internet Tem muita gente Com dúvidas Isso aí, né? Os caras não estão Usando Assim Coisa nova Assim Só não está usando Frequentemente Eu estava olhando Os exemplos do Eu estava olhando Os exemplos do Do Ality Lá Do site Do Do Axel Lá Lá ele tem uma Porrada de exemplo Mas Nem eu leio tudo Tanto é que tem Na documentação Tem métodos Que não tem Nenhum exemplo Tá vendo? No meio de Aqui Eu vou deixar um link Aqui, Michel Tem bastante exemplos Vou colocar aqui No bate-papo Depois o pessoal Coloca aí Eu coloco no código É, depois você adiciona Porque ali O cara Do Ality É legal por causa disso Ele coloca Assim como você diz Ele vai colocando Exemplo Até o máximo De coisa que tem Vai entrar na cabeça Não, é Não, é assim Ele vai vendo as áreas Que nem você está olhando Cada coisa do símbolo Entendeu? Então ele coloca Cada exemplo De cada coisa Que tem Bom, tá dando Tá dando 11 e meia Então eu não vou Eu não vou ficar mostrando tudo Aqui Vou correr aqui Então vamos lá Pegar dos sites Agora Que nem eu falei Quando eu estava Vendo o símbolo Eu estava testando Todos aqui Pode ver que tem um monte De arquivos aqui Não dá tempo De mostrar tudo Não dá tempo Então vamos ver aqui No site Então a minha apresentação Deveria começar aqui Aqui já vimos Símbolo Até colei Vimos tudo Aí o global Símbolo Já vimos também Porque o global Símbolo Na verdade É o symbol For Simbol For Simbol For Global Apesar de ter O mesmo nome Cada símbolo É um símbolo Aqui ele está Fazendo os testes E aqui ele vai Funcionar exatamente Como o símbolo Está vendo aqui É o mesmo Exemplo Aí está pegando Aqui Só funcionou Novamente Com o Properties Symbols Para pegar os nomes Identificadores Do símbolo Beleza Vamos ver o Interator Aqui para terminar Deixa eu ver Se eu fiz alguma coisa Com o Interator Está aqui Interator é outro Que é bem Bem complexo Também Deixa eu ver Se eu peguei Um exemplo Exemplo Simples Interator Cadê ele Interator Deixa eu fechar Um monte Aqui de aba O Elton Não apareceu Não apareceu Não O Elton O Elton O Elton O Elton Foi rezar Hoje Não veio No meetup Bom Deixa eu ver Aqui Interator Eu estava vendo Vários artigos Deixa eu ver Aqui Não é coisa Simples Também Com o símbolo Entender Aqui é a tradução Interator Quer dizer Interar É repetir Tomar Tornar Fazer É repetir Alguma coisa Interar Em português Iterar Sem o N Tem a maneira de falar Interar Mas é iterar Repetir Fazer um for É só Para ficar Para ficar Claro Vamos ver Esse outro artigo Aqui Estes artigos Estão no código Esse artigo Legal Ele vai explicando Os conceitos Aqui Interator A gente usa interação Com o Michel Direto Com os laços Na forma Essas coisas É uma interação É Mas Sem símbolo Aqui É com símbolos Aqui É voltado A outra É É voltado A outra Os símbolos É assim para entender Só que O que é Interação A gente conhece Fazemos Fazemos Sem saber Que fazemos Bom Tem aqui Outro artigo Interator Deixa eu ver Tem um que era legal Cara Isso aqui Tem vários exemplos Fala para você Que eu Entendi Interator Aqui Do símbolo É mentira O mal legal Aqui É isso aqui Deixa eu mostrar O interator Ele trabalha Aqui Com esses For Na verdade Esse aqui Já existia O in E com o símbolo Agora tem esse off Aqui For off Cada um Faz uma coisa Aqui Que toma Uma lista Os números Aqui 357 E mais O índice Que eu adicionei Bar Quando eu faço Um for Com o in Aqui Um for Com o in Deixa eu beber água Acabou a água Quando eu faço um for Com o in Ele só vai trazer as chaves Do array 3,5,7 3,5,7 Porém Ele ignora o for As modificações feitas As modificações feitas Aqui eu adicionei um índice Depois de criar uma lista Aqui Isso atrás O original Mesmo Ignora Esse full Aqui Então Essa característica Aí É importante Para ficar Uma cabeça Deixa eu comentar Aqui Tem vários exemplos Que eu estava Testando Mas não vou mostrar Todos Não Aqui tem uns Artigos Legal Também Para ler Esse aqui É daquele livro Que sempre está mostrando Com o rinoceronte É um capítulo Especial Só para símbolos Se quiser ler Lá depois Está aqui Ah, é mais complexo Ainda Porque o cara Entra a fundo Meu negócio Então tem que perder Um Tem que perder Umas horas Lá para entender Interator Deixa eu deixar Aqui Já tudo junto Ah, já Colocar aqui Beleza Os outros Que eu já tinha colocado Interator No símbol Ele tem Essa propriedade Next Então o que acontece Deixa eu dar um salvar Ele faz um for É que aqui Eu estou fazendo na unha Estou fazendo um next Para cada um Aqui Por exemplo W, y, y, k Quando ele sabe Que acabou Os valores Que tem que trazer Ele tem essa propriedade Que done Do objeto dele Quando ele volta True Ele sabe Que acabou Os valores A serem lidos Então Se fizer um for Aqui e colocar next Ele vai lendo Next, next, next Quando ele volta True Quer dizer que Acabou aí As interações Deixa eu ver Esse de cima Acho que é Só com um Só Ok, um, dois, três Só peguei O primeiro next Aqui Só ver Esse Interessante Interator É saber Essas propriedades Aí É saber Aquele for Que eu falei A diferença De for in E for off Saber Que ele Sabe Que terminou A interação Por meio Dessa Dessa Chave Done Se voltar True Terminou E agora Vamos ver O senhor Deixa eu ver Aqui Vamos ver o exemplo Do site Que é esse aqui Só ajeitar Aqui Então aqui É o seguinte Ele Está mostrando Que com a versão 5 Você precisa O que é o Fibonacci O Fibonacci Para quem não lembra Você pega Dois valores Somos os valores Anteriores Por exemplo De um Dois Um Mais dois Três Três Depois Você pega O valor anterior Que vem Dois Mais o valor Atual Fica cinco Você pega Novamente O valor anterior Três Mais cinco Aí vai oito Isso é o Fibonacci Então esse aqui Ele fez esse exemplo Aqui Na versão Cinco Ele tem que Ele fez Ele pôs mil Aqui Eu coloquei Só dez Você pode ver Que ele está usando O next Imperator Então ele vai lá E vai rodar Dez vezes Aqui Ele vai trazer O Fibonacci Dez Dez posições Vamos dizer assim Aí tem a versão Cinco E a versão Seis Que fazem a mesma Coisa O que ele quer mostrar Aqui É que a versão Seis Você escreve Bem menos Você põe aqui O símbolo Interator Você passa Aqui No next O next Fica aqui Agora Não fica igual No cinco Lá embaixo Aqui Na Na chamada Do método E você usa Uma variável Menos Ele está usando Um temp Aqui Aqui Não precisa usar O temp Ele consegue Guardar o valor E aqui Está aquilo Que eu falei O doni Enquanto o doni For false Quer dizer Que tem elemento Para ele ler Na hora Que ele caiu O doni True Aqui Quer dizer Que acabou Aí vai Ele vai parar De fazer O next Aqui É um exemplo Bobinha Do Fibonacci É mais chato De entender Mas O negócio É isso Ele quer mostrar Isso Deixa eu ir lá No site Cadê Aqui É mais fácil De ver Você pode ver Que ele Aqui escreve Mais Aqui Escreve Bem menos Teria que estudar Mostrar Para vocês A fundo Como funciona Interator Para saber Por que escreve Menos Ali escreve Mais Tem um Tinha um Artigo Aqui Que legal Estava até mostrando As fotinhas Deixa eu ver Se é esse Não é isso Mas eu acho Que na documentação Deve ter Cadê a documentação Que o Rogel Passou Até Vamos ver É Não tem Mas tinha um Que ele Estava mostrando Um desenho Dos Dos Coisas Novas Porque tem o Interator Tem o Interatable E tem mais Interazer Sei lá Tem três Tem três Tem três Esquenas É que nem se fosse Subcrases Esse negócio Assim Mas eu não estou achando Agora Não sei onde eu coloquei É O Michel Ah É verdade que ele colocou Bem simplificado Ali no No site Mas tem coisa Que é bem Mais complexa É então Isso que eu estou falando Tem Tópicos bem Simples É o exemplo É bem simples Vai pegar para desenrolar O tópico Mas não dá para explicar Sem mostrar outras coisas Exatamente Se for ver Tem que ficar Uma etapa inteira Só na Interator Se for se ver É Se você for ver Uma apresentação Às vezes tem um tópico Ali dá para fazer Uma apresentação É Algum tópico Eu não Não vou achar Mas tem um Aqui Vamos ver se está No livro Aqui Às vezes está No livro Esse livro Aqui Que sempre Estamos mostrando Aqui As interfaces Novas Então tem o Interable Tem o Interator Interator Result Interator Result É aquilo que eu estou mostrando Tem o Done Lá Interator Tem o Next Aí daqui Que vai sair O Interable São coisas bem Complexas Não dá para Assim Falar rapidamente Aqui Esse desenho Que eu estava procurando Então aqui Você pode ver Que Interable É uma interface Que ele consome Que eles são consumidos Pelos loops For off loop Aqui é de onde vem As fontes Que são array Maps Strings Então ele vai entrar Em uma interface Que vai ser consumido Por um loop Aqui Aqueles for off Que eu falei lá For off For in Não é para usar For in Dá errado Mas for off É sempre Para usar Na verdade Esse for off Acho que ele está Integrado Já no interable Quando você dá o next Lá Aqui dentro Já Por Lá Por trás Já tem o for off Né Entendeu Bom Acho que está bom Estão falando aqui Até amanhã Seguinte então Eu parei aqui Eu sei que Foi bem complexo Tem bastante coisa Para mostrar E que nem eu falei Que é grupo de estudo Então ninguém aqui É especialista Então por isso Que a gente fica Às vezes para Olha a documentação Fala Troca ideia Ninguém é especialista Aqui Então aqui O próximo vai ser O Ângelo Então ele vai começar Daqui Que não é uma coisa Tão fácil também Pelo jeito Apesar de ter o símbolo Interator aqui Tem esses generators Aqui Aí eu vou deixar Para ele Entrar No assunto Para falar E depois é tudo Generator 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 Aí ele vai Provavelmente Eu vou ficar Nesse generator Na minha apresentação Tem bastante É Bastante coisinha Chata também Então Antes de ir embora Vamos Vamos dar os recados Das paróquias Novamente No Me tá passado Entrou um cara Aqui no bate-papo Eu não vi Vocês não sabem Eu fico no notebook Aqui do lado Fica o bate-papo Aberto Aqui Então às vezes Pode entrar um cara Aqui E no meet-up passado Entrou Aí ele escreveu Aqui no nosso parado Ele falou que não recebe Aviso Quando Vamos começar a live Mas cara Aqui ele não recebe Porque ele não é Do nosso grupo Do meet-up Ele é um inscrito Meu aqui do canal Então quem foi inscrito Do canal Ver depois Aí Se tiver interesse De participar Tem O youtube Não avisa Todo mundo mesmo Não tem jeito Não avisa Então se você é um inscrito Cara Dizem Dizem Se você fizer isso aqui Por exemplo Pegar o terça livre Se entrar no canal Aqui E clicar Por exemplo Deixa eu ver onde que é Deixa eu entrar Num vídeo aqui Se você clicar Nesse sininho Aqui Você diz Olha lá Enviar pra mim Todas as notificações Desse canal Diz que avisa Não sei se avisa Realmente Geralmente Os sites que eu acompanho Eu entro sempre Os vídeos Então Não preciso que notifique Eu sempre estou Entrando pra olhar Mas caso você queira Ser notificado Faça isso que eu fiz agora Clica ali no sininho E tal Ou então Entra aqui no No youtube No meu canal Aqui Sempre vai estar ao vivo Aqui A partir das 10 Estamos sempre Aqui Conversando Outro Recadinho Eu vi aqui No nosso slack Você colocou um negócio Que Angelo O que que é isso aqui Microsoft GitHub React O que que é isso aqui React Aqui Pra quem não sabe Temos o slack Quando você entra aqui Em páginas Você pode pedir um convite Aqui Pra nós Vai entrar aqui Se quiser Um convite Manda aí pra mim Nesse e-mail Aqui Deixa eu escrever aqui o e-mail Ó Vou escrever aqui o e-mail Aqui você não consegue Entrar sem convite Então você manda E-mail Pra michel Medeiros Arroba P.I.RSP P.Gos P. Eu sempre envio Lá primeiro O link Da Da live Aqui E aqui o pessoal Também De vez em quando Dá uma conversada Aqui com alguns links Nessa semana O Angelo colocou isso aqui Microsoft GitHub React Não sei o que que é Mas Não dei uma olhada Ainda Mas Sempre tem Alguns links Interessantes Aqui Outra Outra coisa Deixa eu ver Outra coisa Vou falar novamente O Defconf Conf Quem quiser ir Ficou aqui Aparecer lá E Deixa eu entrar aqui Putz Isso aqui Nada A ver Isso aqui é outra coisa Deixa eu entrar lá No meetup Lá Que é mais fácil No outro grupo Do Araras Até coloquei Com meetup Lá Então deixa eu colocar Aqui Aqui Saiba mais Então vamos entrar Aqui no site Quem quiser ir 27 de maio Tamo lá Agora Cinquentão Aí o segundo lote Essas são as palestras Que vão ter A palestra mais importante É ir pro bar Aqui tomar Pra que acabar A palestra O pessoal Vai encher a cara Aqui Aqui no nosso grupo O Conrado Perguntou se Alguém ia Aqui no Defconf Fica sabendo Que eu vou Eu vou Não sei os outros Pessoal aí Mas eu E deixa eu ver Mais aqui Pra falar Ah Outra coisa Tem outro grupo Aqui né No Araras Araras Não Araras Dev Vai ter um encontro Aqui no Araras Dev Lá na FHO Niararas Quem quiser ir Também É só Aparecer lá Vai ser À 7h Terça-feira Dia 18 Eu acho Que é isso Chega de recado Beleza Bora O Angelo Foi dormir já? Não Tá aí ainda Então Beleza Angelo Você Você Continua lá Então No Generators O O Elton Dessa vez Não Apareceu Provavelmente Deve ser por causa Da Semana Santa Deve ter E feito Alguma coisa Mas o próximo É o Angelo Ele já sabe É nessa loucura Aqui do Generator Vamos embora Então Angelo Chega né Falou Tchau Tchau E Obrigado.